Bom dia, hoje é dia 12, hoje é uma quinta-feira, eu tô comendo, e dá 2 graus, um cachorro. Eu não tô conseguindo me movimentar direito, porque meu Deus, eu tô igual um esquimó. Mas, meu cachorro tá ali. Chau, neném. E, meu cachorro tá ali. E, hora de ir. Meu, eu vim aqui almoçar, eu tô com a lei, e ela tem um sujo de grão, vai tá tudo aqui na bio. Vai tá tudo aqui embaixo, e a gente achou um restaurante por 6 reais, e meu, assim ó, prato de pedreiro eu fiz. Perdi, tá toda suja, perdi todas as, como que fala? Não é decência, não é decência, não é dignidade. Não, não é dignidade também, é tipo, finesse, sabe? Tudo, perdi gente, tô aqui. Tá muito boa essa polenta frita, misericórdia. A gente tá indo agora na outra sede, que vai ter umas aulas, porque esse ano vai entrar na Federal, Filosofia e Sociologia. Aí vão cobrar umas obras específicas. Aí a gente tá indo assistir essas aulas. Isso, exatamente. E aqui pertinho, tá? Acabei de chegar em casa, peguei esse meu caderno, tô anotando as aulas que eu tive no dia, todos os conteúdos. E aqui eu vou colocando conforme eu fizer os exercícios, sabe, gente? Isso aqui vem, é do positivo mesmo. Eles dão, tipo, uma revistinha, vem esse controle de matéria. Aí, por exemplo, hoje eu fiz esses dois exercícios aqui, e estudei esse conteúdo. Aí eu anotei aqui, e estou com a postila aqui pra estudar. Essas foram as minhas anotações da aula de hoje. E eu copiei só na postila, não copiei nada no caderno. Bom dia, gente. Essa é a roupa de hoje. Hoje é sexta-feira, 13. E o que eu ia falar pra vocês? Tô animada. Ontem eu não estudei nada. Vou virar a câmera, pera. Ontem eu não estudei nada, porque eu quero, tipo, estudar na escola, na aula, e daí só depois de, tipo, 24 horas estudar a teoria, e daí depois fazer os exercícios. Então vai ser tipo assim que eu vou tentar fazer, e vou ver, tipo, nas primeiras três semanas como tá indo, qual coisa eu mudo o método. Então agora eu vou descer, comer, e já ir pro cursinho. Gente, eu não me esqueci de filmar pra vocês hoje, mas não fiz nada de especial. Tô indo pra casa, hoje eu vou ficar em casa estudando. E a princípio é isso. Começar a fazer os exercícios hoje. Conto pra vocês. Então, cheguei aqui em casa, tô aqui no meu quarto, e eu tô, gente, olha que perdição, eu tô estudando lá no cursinho, é do lado do shopping. E é claro que eu fiz umas compras, mas eu tava precisando de tênis, e, sério, eu tava precisando de tênis. Vou mostrar aqui pra vocês o que eu comprei. Vou mostrar aqui. Ah, olha, gente. Nossa, eu nem tô usando o Kira Kira, tá brilhando um monte. É lindo, é que depois que a Gucci lançou os delas, tipo, tudo enfeitado, agora virou moda. E é claro que o meu foi cenzão, gente. Tipo, 90 reais, 99. E eu achei ele lindo, 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 lindo. E comprei outro também. Gente, o outro é bem, tipo, over Gucci mesmo. Mas não é da Gucci não, gente, é do shopping ali do lado. Olha aqui. Ah, mas eu gostei. Não vou mentir. Se eu tiver dinheiro, eu comprava o da Gucci. Mas nós não temos dinheiro nenhum. Ah, ainda, escutaram isso, né? Ficou bem bonito, eu vou pôr pra vocês verem. Olha aqui, gente. Vou mostrar ele aqui no espelho. Junto com o meu look do dia. Brincadeira. Mas, olhem aqui, ó. Chegar mais perto. Eu gostei. O que vocês acharam? Vou pôr o outro. Aí eu quero que vocês comentem aqui embaixo qual que vocês gostaram mais. E eu vou ter que cuidar, porque essas pedrinhas devem cair, né? Mas olha que bonitinho. Então, eu queria jogar um super bonde por cima de tudo, mas ia ofuscar, eu acho, o brilho, né? Só pra não cair as pedrinhas. Mas, porque... Ah, mas olha que bonitinho se fosse assim. Olha o outro aqui, gente. Gostei bastante desse aqui também. Esse tem a listrinha. Então, esse é bem, tipo, oi, 25 de março. Mas, eu comprei porque eu achei bonito. Porque eu gostei. Deixa eu passar mais de perto aqui. Senta aqui no chão. Olha. Bonitinho, né? Agora, vamos estudar. Tô com esse negócio branco na cara, mas é um secativo de espinha. E vocês vão perguntar o da Adicos. E eu tô com o aparelho móvel, porque faz tanto tempo que eu não uso meus dentes, já estão tudo torto. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês o que eu tô fazendo. E eu vou virar o da câmera. Olha ali o pitoco! Chato! Ah, ninê! Então, eu já estudei três matérias. Na verdade, eu já acabei de estudar a história. Então, eu vou pintar aqui. Foi as matérias de ontem. E ainda fala soluções. Enfim, agora só vem as datas. E eu tô bem animada. Eu devia ter intercalado, mas... Enfim. Exercícios. E como essa matéria, eu não preciei atenção muito em sala. Eu tava, tipo, viajando com... Nossa, eu tô tomando assim. Aí. Voltando ao assunto. Essa foi a única aula até agora que eu, tipo, viajei. Eu não preciei atenção. Não anotei nada. Eu só não dormi na aula porque eu fiquei com vergonha. Mas eu tava dormindo psicologicamente. Aí, o que eu fiz? Eu fui lá na plataforma da sala. Que é a plataforma que eu tô usando da sala do saber. Gente, é absurdo de bom. Absurdo de bom. Sério. E daí, eu coloquei aqui... Eu coloquei tocando lá a aula. Enquanto eu ouvia lá, eu dava uma olhada aqui. Acompanhava por aqui o conteúdo. E foi bem bacana. Consegui render bastante mesmo. Fiz isso mais ou menos em meia hora. Porque eu não tô... Demorando... Demorando... Eu tô levando 40 minutos pra estudar cada matéria. Não tô levando mais tempo. E aqui eu fiz as anotações em um post-it. De resumo mesmo. Tô usando muito pouco o meu caderno. Só pra fazer algumas anotações. E por enquanto é só. Sigo plena aqui. Com... Parecendo um... Um fantasma com negócio branco na cara. Acabei de preparar um rango. Eu acho que eu... Não, eu não mostrei o comento. E enquanto eu tô terminando de comer. Fiz coisa de química. Então o bloco de química tá ok. Tô aqui fazendo umas tráficas de matemática agora. Já tô no sexto exercício. E deixa eu ver quanto tempo foi. Foi 10 minutos. Porque é matéria introdutória. É matéria introdutória. E fica mais... Sussi. É... Agora eu vou pros exercícios de aperfeiçoamento. Que tipo, sai bem do basiquinho. Os cinco primeiros são, tipo, super básicos pra você meio que se acostumar com a fórmula e tudo mais. E bora lá vendo o que dá, né? Eu parei aqui pra contar uma intimidade minha aqui pra vocês. Eu tenho uma mania que quando, às vezes, tipo, eu tô fazendo de matemática e cai uma continha no final. Aí eu fico um preguiço fazer a continha, eu dei o olho pra lá, acho que não vai dar certo. E daí quando eu vejo que era só fazer a continha e esse era o resultado. Enfim, era só isso. Gente, vou ter que atualizar vocês porque eu tô muito, muito feliz. Porque, assim, ó, esse exercício de matemática, sei lá, eu tava vegetando, não tava conseguindo. E ele não é difícil. Aí o que eu vou recomendar pra você? Sempre que tem um exercício que você fica, ah, eu não consigo, primeiro de tudo, para de pensar que você não consegue, para de pensar no problema e começa a pensar na solução. Então, escreve tudo, pensa em todas as possibilidades. E, gente, era uma coisa super simples. Eu tava filmando errado. Ai, que pôr. Bom dia! Hoje é sábado e eu tô filmando assim porque a minha cara... Ela tá... Eu tô com aquele secativo lá de novo. E ontem eu acabei não filmando pra vocês, mas daí deu umas 5 e pouco que eu parei. Aí eu fui fazer umas coisas, comi, eu fui pra academia. Daí eu sei que eu cheguei em casa lá por umas 8 e pouco, 8 e meia. Aí eu fiz mais os exercícios de matemática e mais exerc... Não, de matemática eu tinha feito. Aí eu fiz os de física e acabou dando no quê? Deixa eu mostrar aqui. O complicado é que eu tenho aula de domingo a domingo, então eu não sei basicamente quando minha semana acaba pra postar esse estudo de vlog. Mas eu acho que eu vou postar ele hoje pra vocês ainda. E olha aqui, consegui fazer tudo. Tô bem animada. E então é isso. O dia tá lindo lá fora, mas eu sou muito friorenta. Tô com a pochila aqui. Não sei muito o que eu vou fazer agora de tarde. Mas... Conto tudo pra vocês. E até o próximo vlog. Tchau!